Cabeça, 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 caprofora, Serra Pelada, livra, cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Spanish Dancer luta pela segunda, cruza uma faixa final, primeiro para Serra Pelada, segundo para Spanish Dancer, depois Leigh Chapel, Mima, Jackpot Lady e por último Le Molo, resultado do segundo páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para a meia dúzia, Serra Pelada.